Continua preso no regime semiaberto, a família continua juntando provas, todos desesperados, porque eles têm certeza que o João Vitor, de 22 anos, é inocente. Durante o dia ele trabalha em um posto, numa lava-jato, melhor dizendo, lavando carros. À noite ele é cuidador de idosos. E no horário que aconteceu esse roubo, onde esses suspeitos aí roubaram, onde esses ladrões roubaram o carro do motorista de transporte deste aplicativo, naquele mesmo horário ele estaria, então, trabalhando com o patrão, com o pessoal lá. Então, assim, a família tem reunido muitas provas, inclusive o Ministério Público sugeriu, né, que possa até liberar ele, mas aí teria que usar um tornozeleiro eletrônico. A família está contra. Mas vamos entender mais como estão as coisas com o advogado do João Vitor, que é o doutor Cainan Camargo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Conta para a gente, como é que está a situação juridicamente nesse momento? Olha, o suposto flagrante foi convertido em prisão preventiva. Portanto, ele encontra-se preso na triagem no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, atualmente hoje no semiaberto. E o processo encontra-se na fase do inquérito policial. Porém, nós, como defesa, ao sermos procurados, fizemos um pedido de reconsideração, demonstrando a desnecessidade da manutenção da prisão do senhor João Vitor. Primeiro, porque ele preenche todos os requisitos da concessão da liberdade. Segundo, porque está mais que cristalino que o mesmo não praticou o fato que está sendo imputado ao mesmo. Como muito bem relatado pela Jaqueline, o mesmo no momento do roubo, este estava trabalhando e após o seu expediente, quando estava indo para a sua residência, parou em uma distribuidora de bebidas e ali estava junto com uma amiga oportunidade que a viatura o abordou, conduzindo a central de flagrantes. E ele encontra-se preso, já fizemos um pedido para que ele possa aguardar em liberdade. Tivemos uma manifestação, entre aspas, favorável do Ministério Público, porque ele requer que seja condicionada a utilização de monitoração eletrônica, o que a defesa e a família não concordam, porque está mais que demonstrado que o mesmo não praticou o fato. Inclusive, este é primário, de bons antecedentes, com dupla ocupação lícita, com residência fixa. Então, a família está extremamente decepcionada, chateada, pelo fato de já constar nos autos provas que o mesmo não praticou o fato que estava sendo imputado. Agora, nós estamos aguardando a decisão do juiz, doutor Donizete, para ver se, de fato, vai ser acatado o pedido da defesa, que seja liberdade simples, ou, assim como também dito pelo Ministério Público, que aplique as cautelares diversas da prisão para que ele aguarde em liberdade o julgamento para que possa provar sua inocência. Em nota, a Polícia Civil informou que registrou a ocorrência, porque a Polícia Militar tinha levado ele lá para a delegacia. E junto estava o motorista, o dono do carro, que foi roubado por esses suspeitos. Inclusive, os suspeitos bateram esse carro logo e fugiram, deixaram o carro para trás. Aí, como essa vítima falou para os policiais militares, que tinha sido ele mesmo, a Polícia Civil, na frente, na hora de ser ouvido, ele afirmou para a Polícia Civil que era ele mesmo, só que depois ele viu o vídeo. E aí, segundo palavras da Polícia Civil, estranhamente, ele mudou, então, o depoimento, dizendo que não era, o João Vitor não era a pessoa que estava no vídeo. A roupa não batia, o jeito dele andar não batia. Só que aí já tinha registrado a ocorrência, inclusive... Oi, Aloares. Essa história é conversa fiada. Desculpa a minha franqueza aqui, porque eu estou acompanhando esse caso desde o início. Eu queria até que o delegado explicasse para a gente. A própria testemunha esteve lá com o delegado, falando que tinha se equivocado, que reconheceu a pessoa errada. O delegado sabia de tudo lá. ...formado de que poderia até responder, né, por estar apontando um criminoso que não era, no caso, afirmando um crime em uma pessoa que não tinha cometido esse crime. Só que ele continua tentando ajudar, tentando tirar o João Vitor da cadeia. Perfeito. Como muito bem observado, foi dito que estranhamente o mesmo alterou a sua versão. Não. Estranhamente, o delegado não aceitou ouvi-lo novamente, pois quando o mesmo relatou a sua dúvida, ele falou junto ao doutor Alessandro, delegado, ele relatou, inclusive nós temos a gravação do momento, que ele diz claramente que, após analisar o vídeo, ele viu que não era a pessoa do João Vitor. Porém, o delegado informou que o mesmo não poderia alterar a sua versão, pois não estavam ali de brincadeira. Eles estavam ali trabalhando de maneira séria, e por isso não iria ouvi-lo novamente, que caso fosse necessário, ele seria ouvido em juízo a oportunidade que ele poderia esclarecer. Diante da complexidade do caso, e principalmente por saber que tem um inocente atrás das grades, a vítima vem procurando a defesa no sentido de colaborar no que for necessário, porque a defesa entende perfeitamente que o momento ali que ele prestou os seus esclarecimentos, ele estava completamente abalado. Ele foi surpreendido por três indivíduos que até o momento não foram identificados, e tomaram o seu veículo como seus objetos, saíram em fuga, bateram o veículo e empreenderam fuga novamente a pé. Inclusive, nós já temos imagem de circuito de um estabelecimento próximo ao local do fato, no qual demonstra claramente que esses três meliantes que saíram correndo não possuem características compatíveis com as do nosso cliente, do senhor João Vitor. Pois é, Olores, uma situação complicada, a gente está acompanhando isso, esse caso aconteceu no sábado, né? Ele estava trabalhando e logo parou numa lanchonete, numa, melhor dizendo, uma distribuidora de bebidas com a amiga Tércia, quando a polícia militar chegou e levou ele preso. Nós estamos acompanhando desde então, e a qualquer momento, se tiver alguma novidade, porque, como ele estava dizendo, no direito muda muito rápido as coisas, né, doutor? Sim, com certeza. Inclusive, o Ministério Público, que anteriormente tinha opinado pela conversão do suposto flagrante em prisão preventiva, refluiu da sua decisão, da sua manifestação, e agora é favorável à concessão da sua liberdade, porém, com a utilização da monitoração eletrônica. Lembrando que quem decidirá será o magistrado.